Meu bônus pra você, Pedro, meu amigo Vampeta, pro Nilson, pra toda a equipe da bancada e dizer que todos vocês aí, e eu também, nós somos privilegiados, porque estamos diante do maior Flamengo de toda a história. Alguém vai falar assim, ah, tá maluco, Flamengo do Zico, o Flamengo do Adilho, o Flamengo do Andrade, eu não estou falando em qualidade, em termos de vitórias e conquistas, este é sim o maior Flamengo em troféus, conquistador da história rubro-negra, dessa vitoriosa, maiúscula gigantesca, história que tem que desmerecer, é claro, Zico Andrade, Adilho, Tita, Mose, posso falar um monte de jogador aqui que todos eles merecem, Stato Nunes, enfim, e tem Leandro, Peixe-Frito, todos eles têm aí a sua homenagem e a sua história já construída no Clube de Regatas do Flamengo, mas esse é sim o mais vitorioso, o maior em termos de troféus e vitórias da história do rubro-negra, carioca. Fala, nação, saudações rubro-negra, nação, vamos agora aqui reagir, né, o que a imprensa paulista disse sobre o título do Flamengo, então vamos embora aqui, reagir na ação, tamo junto, é a nóis aí, vai deixando aquele like e a sua inscrição, que é bastante importante para ajudar o canal a crescer, tamo junto, eu queria dar os créditos e direitos autorais ao canal Jovem Pan Esporte, vou deixar o link na descrição, como créditos e direitos autorais. Nação, vamos ver o que eles falaram sobre o Flamengo, só quero saber se eles desmereceram o título do Flamengo, é sacanagem, meu filho. Vambora, 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 só quero ver, tô ansioso para o que a gente vai falar, tamo junto aí. É o Rio de Janeiro em festa, o Brasil e o mundo inteiro com a nação rubro-negra que a gente sabe, né? Hoje deu show mais uma vez em Guayaquil, no Equador, representou, apareceu ali para apoiar o Flamengo durante os 90 minutos com o gol dele. É final, chama o Gabigol, 12 finais, 12 gols marcados e ele foi decisivo, mais uma vez, o quarto gol de Gabriel Barbosa em decisões de Copa Libertadores da América. A gente abre o Canelada para discutir essa decisão de Copa Libertadores, a final do torneio de clubes mais importante do continente e deu Flamengo. Muito boa noite para você, Fábio Piperno, Flamengo tricampeão da América. Boa noite. Boa noite, Pedro. Um grande abraço aos colegas, à torcida do Flamengo, especialmente. Uma conquista merecida. O Flamengo fez uma campanha espetacular e dificilmente alguém vai conseguir igualar esse recorde que o Mengão estabeleceu de 12 vitórias em 13 jogos, mais um empate. Uma campanha irrepreensível. O Flamengo mereceu amplamente a conquista, embora não tenha feito hoje um grande jogo. Mas até aí, Dancio, o importante de uma final é vencer. O Flamengo conseguiu isso. O Flamengo, no primeiro tempo, acabou se beneficiando aí pela expulsão um tanto irresponsável do Pedro Henrique. O Filipe Pausco demorou para fazer a reposição na defesa. O Flamengo não tem nada a ver com isso. E exatamente naquele momento em que o Atlético jogou com um zagueiro a menos, o Flamengo foi lá e fez o gol que resolveu essa final. É uma final que marca mais uma etapa nessa incrível hegemonia que o Flamengo e o Almeiras impõem aqui no futebol sul-americano. Aliás, de 2018 para cá, cada um deles venceu duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil. E também, Marcos, que consolida de vez a ascensão do Clube Atlético Paranaense, um time que vem conquistando muitos títulos, chegando a várias finais nesses últimos anos. E eu acho que a concorrência tem que abrir o olho para ontem. Daqui a pouquinho nós vamos para a Guayaquil, no Equador, com o nosso timaço no Canelada da Jovem Pan. O Flamengo vence o Atlético por 1 a 0, gol marcado por Gabriel Barbosa. O Gabigol é final, pode chamar ele Gabigol. Quatro gols dele em finais de Copa Libertadores. E é importante ressaltar, essa foi a terceira final do Flamengo nos últimos quatro anos. E o Flamengo conquistou mais um título, o terceiro de sua história. Está aí, portanto, para coroar mais uma vez essa geração de Gabigol, de Arrascaeta, de Everton Ribeiro. E como disse o Piperno, né, Vamp? Muito boa noite para você. Final foi feita para ganhar, não importa a atuação. E o Flamengo foi lá e fez a parte dele. Boa noite, Pedro. Boa noite, Perno. Flávio, Nilson. Boa noite a todos, né? O Flamengo ganha merecidamente, né? Eu falo sempre assim, final tem que se ganhar. Não se sabe como, entra para a história. Se você pegar aqui mesmo, o Flamengo foi campeão em 1981, na sua primeira Libertadores. Ficou um tempão na fila aí, volta a ganhar em 2019, contra o River, nos dois minutos finais, né? Dos gols do Gabigol, que iguala ao Luizão, como os dois maiores atletas brasileiros em Libertadores. O mesmo número de gol, né? E eu olhando pelos números, né? A gente não pode deixar, afinal, vai marcar aí daqui a 10 anos. O Flamengo foi campeão em 2022. O Flamengo de 2019 para 2022 são três anos. O Flamengo que começa o jogo hoje e é campeão tem quatro jogadores oriundos daquelas finais. Que é o Felipe Luiz, que saiu machucado. O Everton Ribeiro, o Arrascaeta e o Gabigol. Se você pega aquele Flamengo de 2019, o time era quem? Diego Alves, né? Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marim e Felipe Luiz, né? O Ida Arão, Gesso, Rascaeta e Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Daqueles de 2019, quatro começaram a jogar. Quer dizer, você tem que ir jogando o jogo de hoje. Você tem que exaltar também quem faz as contratações do Corinthians, o do Flamengo. O Flamengo hoje com Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz e Léo Pereira. O meio campo já com João Gomes e Pabllo Maia. O Pedro saindo de titular. Quer dizer, de 2019 para cá, quatro jogadores começaram jogando e conquista o título. Só foi se organizar. É um clube que fatura muito com a vitória de hoje. A conquista de hoje vai faturar mais de um bilhão por ano. Chega a um bilhão e duzentos com a conquista de hoje. Quer dizer, um clube brasileiro que se organizou junto com o Palmeiras. E aí o Atlético Mineiro, que a gente achava que também poderia estar. Mas o Atlético Mineiro teve uma temporada ruim, mas foi eliminado em duas competições por quem poderia ter sido eliminado. Uma pelo Flamengo na Copa do Brasil e outra pelo Palmeiras na Libertadores. E no Campeonato Brasileiro deixou muito longe, ficou muito longe da votação. Parabéns à diretoria do Flamengo, à sua torcida, aos atletas, principalmente ao Dorival Júnior, que eu torço muito por ele. Se renovar com o Flamengo, parabéns. Se não renovar, que vai para a seleção brasileira. O Dorival Júnior, portanto, conquistando as Copas nessa temporada 2022, campeão da Copa do Brasil e agora da Libertadores da América. Muito boa noite para você, Flávio Prado. A sua análise desse Flamengo campeão da América pela terceira vez na história. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos do Canelada. Hoje não foi um grande jogo do Flamengo, não. Ele acabou sendo beneficiado por um vacilo do Pedro Henrique. Ele tem mais um lance de infelicidade do que um vacilo. Ele vai na bola, mas com força desproporcional acaba sendo expulso. E aí o Flamengo faz um gol ali e segura o jogo sem fazer uma partida brilhante e nada. Mas o todo, o contexto da história é que é muito legal. Porque o Flamengo errou vergonhosamente na escolha do seu treinador no começo do ano. Mesmo tendo o melhor elenco, não ganha nem o campeonato carioca. Um negócio absurdo, né? E aí ele vai e traz o Dorival Júnior, que estava desacreditado há um tempinho atrás. Estava sem trabalhar mais de um ano. Vai para o Ceará, traz o Ceará. E o Dorival ajeita a casa, dá uma linhada boa na casa. Ganha a Copa do Brasil com o Sofoco. Ganha hoje com o Sofoco. Mas ganhou. Só não ganhou o Campeonato Brasileiro porque não dava. O Palmeiras disparou. O Palmeiras, lá na frente, quando ele foi saindo das Copas, ele foi se dedicando ao Campeonato Brasileiro. E são os dois times que vão ser protagonistas. O ano que vem, de novo, final de Libertadores. Pode ser que dê Palmeiras e Flamengo. Um dos dois estará lá. Se o Atlético Mineiro se ajeitar, é o outro que pode chegar. E o resto vai ficar olhando. Não tem jeito. Se não se ajeitar, se não se alinhar, se não virar empresa, ser dirigido como empresa, esquece. Nós iremos muitas vezes o Flamengo, nós iremos muitas vezes o Palmeiras, eventualmente o Atlético Mineiro. E o resto vai ficar assistindo. E pra você, Nilson César, que soltou a voz hoje, narrou mais uma final de Copa Libertadores, dessa vez com o título do Flamengo. Como é que você vê essa conquista do Mengão, Nilson? Boa noite. Oi, Pedro. Boa noite pra você. Eu tô felizão pelo meu amigo do Dorival Júnior. Sinceramente, eu tava torcendo muito pro Flamengo ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Falei, ó, pode comprar faixa. Olha, que nem o Piper foi esperto, comprou do Palmeiras campeão, pagou mais barato. Palmeiras campeão do Brasileiro. Falei, pode comprar as duas faixas, tanto da Copa do Brasil como da Libertadores, vai ganhar as duas. Quer dizer que o plano do Dorival deu certo. Muita cornetagem, né? Tem cara que corneta sem saber o que o cara tá programando, o que tá sendo combinado entre a diretoria e a comissão técnica. E o Flamengo acabou abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Isso ficou claro. Abriu mão do Brasileiro, porque percebeu que o Palmeiras tinha todas as chances de ganhar e seria muito difícil alcançar o Palmeiras. E focou na conquista dessas... Aqui é três, né? Focou na conquista dessas duas taças, né? E parabéns ao Dorival, um cara simples, um cara humilde, que passou um problema de saúde ano passado, duríssimo. Manteve um câncer de próstata, sofreu com câncer de próstata, se reestabeleceu, graças a Deus, tá inteirão. Ganhou dois campeonatos e é, na minha opinião, o principal favorito pra substituir o Tite na seleção brasileira. Por quê? Porque é o tipo do cara que serve pra seleção. É o cara que sabe lidar com as cobras com veneno, é o cara conciliador, é um cara que o grupo gosta, né? É um perfil muito semelhante ao do Tite. E eu estive numa conversa com ele, viu, Pedro? Há umas duas, três semanas aí eu fiz um podcast com ele e perguntei. E aí, Dorival, você acha que você tá preparado pra dirigir a seleção? Falei, você que agora tem até carteirinha de 12, que nem eu, né? Sessentão, né? Você tá preparado? Ele falou, eu estou preparado. E é um sonho. Então, quer dizer, ele não escondeu isso, não. É um sonho do Dorival dirigir a seleção brasileira. E se a CBF chamar, eu acho que será muito bem entregue pra ele. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao meu querido amigo Dorival Júnior por mais essa conquista. Lembrando que o Dorival Júnior foi demitido do Atlético Paranaense. E depois teve um período fora do futebol. Retornou esse ano no comando do Ceará, do Ceará pro Flamengo. E agora campeão de duas Copas. Diga lá, Flávio. Bem lembrado. Ele foi demitido de maneira covarde. Covarde, sendo campeão. Campeão e pegou Covid. Exatamente. Pegou Covid, o que fizeram com ele. Foi quase o ano parado. Só que, ressaltando, o Flamengo é campeão invicto. São oito títulos invictos e libertadores. Então, vamos passar aqui rapidamente. Penharol em 60. Santos em 63. Independiente em 64. O Estudiantes 69 e 70. Ganhou dois em seguida de forma invicta. O Boca em 78. Corinthians 2012 e agora o Flamengo 2022. Um detalhe importante trazido aí pelo nosso Flávio Prado. Então, desde o Corinthians de 2012, a Libertadores não tinha um campeão invicto. E agora aconteceu com esse Flamengo. Pedro, é importante ressaltar que o Dorival ficou só esse ano parado porque ele estava tratando um câncer de próstata. Ele não tinha condições de trabalhar. Não tinha condições de trabalhar. Então, ele tratou o ano que ele ficou parado o câncer de próstata. E agora está inteiramente restabelecido, graças a Deus. É o Dorival Júnior. Na sua visão, Vamp, o Nilson já falou e concordo com ele. Acho que o Dorival se torna o principal candidato à seleção brasileira pelos títulos que conquistou com o Flamengo. Você concorda, Vamp, e a sua avaliação sobre o trabalho aí do Dorival Júnior, campeão da América com o Flamengo, Vampeta? É, ficou bem notório quando o Mano Menezes, né? E ele se cumprimenta, né? E vaza aquela conversa. Ah, está muito bagunçado. O Mano não consegue botar as coisas de dia lá no Inter. O Inter é segundo colocado aí do campeonato brasileiro. O Dorival vem, recupera esse Flamengo. Chega um momento que o Flamengo volta a jogar aquela bola que todo mundo esperava pelo plantel que tem, né? Você vê hoje aí, olha quem entra. Entrou o Vidal, Cebolinha, né? Vitor Lucas é um time que foi montado pra isso. O Ayrton Lucas, que foi contratado pra ser titular, quer dizer, tem um plantel forte, deve se reforçar mais ainda, porque vai sair algumas peças importantes que já não dá mais pra ficar. A gente sabe que o Rodney não vai ficar, o Diego Rivas, o Diego Alves, né? Vai ser alguns jogadores ali que não vai ficar no plantel do Flamengo, vai chegar reforços, né? E em relação ao Dorival, seria um cenário perfeito, né? O Flamengo ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, o Dorival indo pra seleção e o Flamengo trazendo um treinador novo. Provavelmente, eu acho que vai se desenhar isso pra o futuro, já que nem a gente tem nem a data do Mundial de Clubs, né? Ainda não tem, né, Pedro? A data do Mundial de Clubs, na temporada que vem, que vai o Madrid. Eu sou favorável a fazer o seguinte, eu tava até falando com o Flávio, um jogo em Madrid, um no Maracanã, um no Maracanã e um Madrid. Tira esse negócio de Oklahoma City, aquele time lá, se for no Catar, seria da hora. Um jogo no Maracanã e um jogo em Madrid. Mas será que a gente vai ter um novo formato do Mundial de Clubs? Não, é assim, é do meu desenho. Mas deve ter um novo formato. A sua era assim, né? No Canelada, mas antes eu vou colocar aqui na conversa o nosso Rodrigo Viga. E vou ter que fazer aqui as palminhas do nosso Wanderlei Nogueira, né, Viga? Como é que você acompanhou essa decisão? Perdido os R$50, perdido os R$50, não vai me cobrar não que eu vou pagar. Manda o PIX. Ô, Vampeta, muito obrigado pela freguesia mais uma vez. É sempre um prazer atendê-lo e ter você como freguês aqui da casa. Eu queria dar meu bônus pra você, Pedro, meu amigo Vampeta, pro Nilson, pra toda a equipe da bancada e dizer que todos vocês aí, e eu também, nós somos privilegiados. Porque estamos diante do maior Flamengo de toda a história. Alguém vai falar assim, ah, tá maluco, Flamengo do Zico, o Flamengo do Adílio, o Flamengo do Andrade. Eu não estou falando em qualidade. Em termos de vitórias e conquistas, este é sim o maior Flamengo em troféus, conquistador da história rubro-negra, dessa vitoriosa, maiúscula e gigantesca história. Sem desmerecer, é claro, Zico, Andrade, Adílio, Tita, Mose, posso falar um monte de jogador aqui que todos eles merecem status, Nunes, enfim. E tem Leandro, Peixe-Frito, todos eles têm aí a sua homenagem e a sua história já construída no Clube Regato do Flamengo. Mas esse é sim o mais vitorioso, o maior em termos de troféus e vitórias da história do rubro-negro carioca. Gabigol, eu te amo, é o que dizem os torcedores rubro-negros. Está longe de ser o melhor jogador da história do Flamengo, está longe de ser o mais talentoso, está longe de uma série de coisas. Mas o rapaz tem uma estrela e a gente não pode tirar isso dele. Gabriel Barbosa é o homem que brilha, é brilhante, por isso, maior Flamengo da história. Gabriel Barbosa, hoje, consolida, só pra fechar a vampeta, o status de segundo maior ídolo da história do Flamengo, perdendo apenas por esse aqui, Arthur Antunes Coimbra, Zico, campeão com o Flamengo da Libertadores Mundial em 81. O Viga, eu até concordo com você assim, mas eu só concordo com quatro jogadores aí. Não, o Flamengo Clube, é o Flamengo mesmo, né? Mas assim, ó, da conquista de 2019, pra conquista de hoje da Libertadores, Gabigol, Everton Ribeiro, Rascaeta e Felipe Luiz. Esses quatro estavam há três anos atrás, né? Foi uma coisa nova pro Davi Luiz, pro Léo Pereira, pro Santos. Se você pegar o Flamengo de 2019 campeão, e o Flamengo campeão agora de 2022, só tem quatro jogadores que aí poderia estar assim nesse seleto grupo que você falou aí de Zico, Adilho, Nunes, Tita, Alico, né? Leandro, Andrade, só que aquele Flamengo ainda foi campeão mundial, né? Sim, numa situação totalmente diferente, onde não havia essa discrepância, né? Essa divergência, esse hiato, esse buraco entre o futebol europeu e o futebol sul-americano. Entendo perfeitamente a sua ponderação, a sua colocação. É difícil qualquer time sul-americano novamente conquistar o Mundial de Clube. O Palmeiras esteve relativamente perto quando pegou aquele que seria o adversário mais fácil, entre aspas, nos últimos tempos para um time sul-americano. Mas em termos de conquista, não estou comparando qualidade. É claro que o Zico é melhor do que o Gabigol, do que o Gabriel Barbosa. Mas hoje o Gabriel Barbosa, pela estrela que tem, pelos gols que faz, por ser um homem presente em decisões, não tenho dúvida alguma, que consolida o status de segundo maior ídolo da história do Flamengo. Perdendo apenas pra esse, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Outros grandes jogadores brilharam com a camisa do Flamengo e merecem de mim todo o respeito. Eu, muitas vezes, critiquei aqui o Gabigol, porque ele tem noite de pé de gol, tem noite de Gabigol. Mas é decisão, é final, rapaz. Eu, se sou o técnico adversário, boto 5 em cima do Gabigol, porque alguma coisa ele vai fazer. E fez justamente quando o Flamengo estava com uma vantagem numérica. Ainda falta o Mundial, mas eu acho que de 81 pra cá, o continente europeu se fortaleceu, inclusive economicamente, aumentando esse gap, esse ato para a América do Sul, o que torna cada vez mais difícil você sonhar com um sul-americano campeão mundial. Por isso eu estou colocando este Flamengo, que é bi da Libertadores de 19 pra cá, como, em termos de títulos e de troféus, o maior de toda a história do rubro negro e carioca. Que, me perdoem, Zico, Andrade, Adilho e companhia, tem todo o meu respeito. Grandes jogadores que fazem parte da história. Mas essa geração realmente cria um novo paradigma nas páginas que vão ser contadas pelos livros do Clube Regata e do Flamengo. A discussão é muito boa, mas o Flávio tem uma informação aqui. O Pedro acaba de ganhar o anel de melhor jogador da Copa Libertadores. Ele fez 12 gols, foi o artilheiro da competição, e foi considerado o melhor jogador da Libertadores. Aquele anel que esteve até aqui com a gente, no Canelada, o Pedro foi considerado o melhor jogador da competição. Pedro é Pedro, né? É, outro patamar. Já carimbou o passaporte para a Copa do Mundo. O Pedro, o melhor jogador da Copa Libertadores da América. Mas o Viga puxou um tema, uma discussão muito boa, ao meu ver. Você concorda, Nilson, o Gabigol só está atrás do Zico na história do Flamengo? Ah, tem que dar uma pensada maior nisso aí, viu? Porque a história do Flamengo é de grandes jogadores, jogadores fenomenais, jogadores esplêndidos, jogadores de qualidade técnica, não. Qualidade técnica, ele não está só atrás do Zico, não. Ele está atrás de um monte, né? Mas em nível de importância, eu estou entendendo o que o Viga está falando. É um cara decisivo, é um cara predestinado. Quando o River Plate foi lá na Libertadores que o Flamengo conquistou, ele meteu dois gols. Hoje, ele meteu o gol do título também. Quer dizer, nas últimas duas Libertadores, os três gols do Flamengo, três gols do Gabigol. Então, você tem que pensar muito bem nessa hipótese que o Viga está colocando, né? Em nível de importância, né? Ele é um jogador muito importante para o Flamengo, sim. Pode ser até, viu? Mas tecnicamente, não. Tecnicamente, tem inúmeros jogadores bem superiores ao Gabigol na história do Flamengo. Fala, nação. Mas o react aqui, nação, concluído aí com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Óbvio que tem esse debate aí que esse comentarista falou, né? Se esse é o maior Flamengo de todos os tempos, será? Será que é maior que o time de 81? Eu tenho mais dúvidas. Óbvio que o time coletivo, o time coletivo, os 11 principais de 81, era muito melhor. Se for por posição também, eu acho que considera. Mas se for por elenco, pelas peças de reposição no banco, o time dessa geração agora é melhor, né? Então, tem essa comparação aí, que é bem sadia. Eu quero saber a tua opinião aqui, nação. Qual geração é melhor? De 81 ou essa geração agora, de 2019 para cá? Até o momento. Então, eu quero saber a tua opinião. Espero que vocês tenham gostado aí, o Vampeta. E elogiando no Flamengo, né? Flávio Prado também, que é um... Crítico muito grande do Flamengo. Mas, é que o Flamengo ganhou. Não jogou aquele futebol bem, mas, como o Vampeta diz, né? O futebol não se joga, mas se ganha na final. Afinal, não se joga bem, vamos dizer assim, né? Mas, tem que ganhar o título. Importante, o Flamengo ganhou o título. Com o gol do Gabigol, se tornou o maior artilheiro ao lado do Luizão, né? Com 29 gols. O Gabigol, na próxima Libertadores. Pode, pode não. Vai ultrapassar o Luizão e se tornar o artilheiro máximo. Conquistou dois títulos já de Libertadores, junto com o F2B, e outros jogadores aí, Felipe Luiz, Diego Alves, Diego Ribas. E um ponto aqui importante. Essa geração do Flamengo é uma geração incrível, meu filho. Quem está vivendo essa geração é uma geração que poucas pessoas pegaram do Flamengo. Óbvio que o futebol, ele vive de ciclos. Então, o Flamengo teve aquele ciclo de 81 muito vitorioso durante uma época e agora está vivendo outra época. Então, é isso aí. Já conclui meu raciocínio aqui. Então, é isso aí, nação. Tamo junto. É nóis aí. Um abraço a todo mundo. E vai deixando aquele like para ajudar o canal aqui. Tamo junto, nação. E é nóis. E eu tiro o chapéu para vocês. Vocês são fenomenal. Tamo junto. É nóis. Um abraço.